Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2012, nas revistas da CPAD, o tema As Sete Cartas do Apocalipse. A mensagem final de Cristo à Igreja. Nós temos aí como comentarista desse trimestre o pastor Claudio Honor de Andrade e o consultor doutrinário teológico da CPAD, o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje estaremos estudando a lição número 2, que tem como tema A Visão do Cristo Glorificado. Nosso textuário diz o seguinte Não temos, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18 Embora humilhado e ferido de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e, gloriosamente, voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui, olhando para Jesus, quando Ele veio à Terra, quando Ele se humanizou, quando Ele se tabernacularizou, então quando Ele veio à Terra e veio da mesma maneira que o ser humano vem, Ele veio nascendo de uma mulher, até João fala sobre isso no capítulo 10 do seu livro, Ele diz lá que, aquele que é o verdadeiro pastor das ovelhas, ele vem, entra no curral das ovelhas, ele entra pela porta. E aquele que salta, entra por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas aquele que entrou pela porta, esse é o pastor. As ovelhas ouvem a voz desse pastor e seguem esse pastor. E ele se referindo ao mundo como um grande curral e as pessoas que estão no mundo como ovelhas. E ele diz que aquele que entrou aqui na Terra, que entrou aqui no mundo, entrou aqui nesse curral, pela porta, qual é a porta de entrada nesse mundo? Todos entraram nesse mundo através de um nascimento físico. Somente Adão que não. A partir de Adão, todos os homens entraram no mundo a partir do nascimento físico. Nasceram de uma mulher. O único que entrou no mundo e não nasceu de uma mulher é Satanás. Esse é ladrão, salteador. Ele veio matar, roubar e destruir. Agora, Jesus é o bom pastor. Ele entrou aqui no mundo através da porta. A porta do nascimento físico. Ele entrou através do nascimento. Nasceu de Maria. Foi concebido pelo Espírito Santo. Porque não podia ter a semente maligna que via de Satanás. O pecado. Todos os descendentes de Adão herdaram essa semente maligna. Então, Jesus não poderia nascer dessa semente. A semente está no homem e não na mulher. A mulher recebe a semente. Então, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Quando o anjo fala a Maria, as palavras são sementes que são lançadas. Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. Quando ele falou a respeito da palavra do semeador. Então, essa palavra, quando é falada, a semente é lançada no útero virgem de Maria. E Jesus, então, ali foi concebido. Agora, pelo Espírito Santo. Não havia participação de homem. Para que Jesus não herdasse a semente do pecado. Mas Jesus nasceu de uma mulher. Então, ele entrou no curral das ovelhas no mundo. Através da porta. Como nós todos entramos. A porta do nascimento físico. Agora, mesmo ele, então, se humilhando. Se tornando em tudo semelhante ao homem. Então, apesar de não deixar de ser Deus. Apenas, ele não usou aqui na terra a prerrogativa de ser Deus. Ele não usou aqui da sua glória. Mas, ele mostrou ao ser humano. Que ao ser humano se esforçando. O ser humano poderia. Em comunhão com o Espírito Santo. Em comunhão com Deus. Poderia cumprir a lei. Poderia viver a terra cheio do poder de Deus. Fazer uma grande obra para Deus. Operar milagres tremendos. Desde que o homem estivesse em comunhão com o Espírito Santo. Em comunhão com Deus. Se esforçando realmente. Para vencer o pecado. Vencer Satanás e seus demônios. Então, Jesus viveu na terra como homem. Mas, ao mesmo tempo, era Deus. Agora, como o homem, ele sofreu em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados sobre ele. Ele morreu morte de cruz. A morte a que nós estávamos sujeitos. Pela desobediência ao Pai. Era uma morte terrível. Ele apanhou muito. Sofreu muito. Morreu na cruz em nosso lugar. Mas, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás. Ele derrotou a morte. Ele ressuscitou. Depois, ele subiu ao céu. E vai voltar para nos buscar no dia do arrebatamento. Depois, durante a grande tribulação, nós estaremos no tribunal de Cristo com ele mesmo. Recebendo o galardão. Depois da grande tribulação, no final da grande tribulação, Jesus vem com a igreja, com os anjos. E ele vem tomar posse do seu reino aqui na terra. Ele vai reinar durante mil anos. Satanás será preso esses mil anos. No final do milênio. Então, Satanás será aí solto. Tentará as nações. Conquistará ainda as pessoas. E um grande exército será levantado para lutar contra o exército de Deus. E eles serão derrotados no final do milênio. E começará então o grande trono branco. O juízo final. A derrota final de Satanás. E todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. E aí permanecerão eternamente. E aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Tomarão posse agora da Cidade Santa a Jerusalém Celeste. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, aguardemos ansiosamente esse dia. Estejamos prontos para o arrebatamento. Para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte. Venceu Satanás. Venceu o pecado. Tudo por nós. Ele deu a vida por nós. Mas Ele ressuscitou. E está vivo para todos sempre. Glória a Deus. Vamos a nossa leitura bíblica. A leitura tema desta lição de hoje. Ela está em Apocalipse capítulo 1 do versículo 9 ao versículo 18. Vamos ler. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia O que vês, escreve-o no livro e envia-o a sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Teatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Como chama de fogo. Caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que é vivo? Fui morto, mas eis é que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Aleluia. Então João teve uma visão do Cristo glorificado. E não mais uma visão do Cristo humanizado. Agora Jesus estava na sua glória. Era uma visão diferente. Veja que antes João conhecia Jesus, esteve com Jesus, recostava sua cabeça no peito de Jesus. Agora quando ele vê Jesus, ele cai como morto. Não aguenta aquela visão tão maravilhosa. Era uma visão tremenda da glória de Deus. Então João recebe revelações que a nenhum homem foram dadas. Veja que este mesmo João que escreveu o Evangelho de João, o mesmo João que escreveu as três epístolas das sete universais, o mesmo João que andou com Jesus, é o mesmo João que agora recebe revelações maravilhosas do que estava acontecendo à igreja e que poderia ser visto. Também recebe revelações que estavam ocultas e recebe revelações do que iria acontecer no futuro. Então Jesus aqui no capítulo 1 de Apocalipse, ele é visto aí como fiel testemunha, é visto como primogênito dos mortos e é visto como príncipe dos reis da terra. São títulos dados a Jesus. Então ele tinha o testemunho da vida e ressurreição. Ele era o primeiro a vencer a morte. E ele era agora o príncipe dos reis da terra. Ou seja, ele era o comandante. Ele era agora, abaixo de Deus Pai, a maior autoridade sobre todos os homens. Para nós entendermos, na verdade ele é Deus. Assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas, num grau de compreensão para os homens, então Jesus agora é o general dos generais. É o chefe de todos os exércitos. É o comandante. Porque quando ele ressuscita, ele aparece aos apóstolos e diz todo o poder me foi dado do céu e na terra. Glória a Deus. Aleluia. Então agora é Jesus como o vencedor. É Jesus glorificado. Não é mais aquele Jesus que esteve na terra como um humilde servo. Aqui na terra, ele foi capaz de se humilhar até morrer na cruz, levando os nossos pecados sobre ele e ser condenado a ir ao inferno em nosso lugar. Mas, agora ele ressuscitou. Depois de tomar as chaves da morte do inferno, ele agora está glorificado. Ele está no céu. Ele agora está à direita do Pai, onde intercede por nós. Ele é o vencedor agora. Então, com a sua morte, ele acabou por vencer a própria morte. A sua morte venceu a morte. Porque, quando ele chega lá, ele é declarado justo. Ele é justificado em espírito. É como se houvesse uma pergunta, um julgamento. O que ele está fazendo aqui? Ele cometeu algum pecado para estar aqui no inferno? Por que ele está aqui? Aqui não é lugar de pecadores? Então, ele é justificado. Não, nenhum pecado ele teve. Ele nunca pecou. Então, ele foi declarado justo. E ele, então, ressuscita. Ele vence a morte. Agora, todos que o aceitam como Senhor e Salvador, são também justificados pela fé em Jesus Cristo. Porque ele levou sobre ele os nossos pecados. Glória a Deus. Aleluia. Ele venceu, então, a morte. Ele venceu o pecado, porque nunca pecou. Ele venceu, agora, Satanás. Derrotando o poder que ele tinha sobre o inferno. Agora, Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Quando alguém morre, quem abre a porta para o inferno é Jesus. Quem fecha a porta para o inferno, para aqueles que morrem justificados, também é Jesus. Antes, todos morriam e iam para o mesmo lugar. Iam lá, para o Hades, onde tinha a parte dos justos e dos injustos. Agora, Jesus inaugura o paraíso. Ele agora, a partir desse momento, todos que morrem em Cristo, são salvos. Eles são levados ao paraíso e não mais ao Hades. Agora, para baixo, fica o inferno. Para cima, o céu.